Fala aí, manos! Tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Diablito. Estamos aqui com a Lilith e quando eu entrei tinha essa mensagem aqui, sua aventura começa. Santuário, guarda salvação, pegue suas armas como bárbaro, druida, necromante, renegado ou mago e comece sua jornada pelo amplo mundo ao redor. Há masmorras para vasculhar em busca de equipamentos poderosos, missões secundárias para completar, chefes de mundo para bater e muito mais. para explorar a perseguição à louvada mãe Lilith durante e após a campanha. E você quem decide o que acontece a seguir, qual será o rumo das suas aventuras? Cara, massa, hein? E o nosso bichão tá aqui. Olha, dá pra dar zoom nele no menu. Ontem, guys, eu gravei o vídeo, mas o meu PC deu um pequeno problema de falta de espaço de armazenamento. Eu tô com um HD muito pequeno. Aí acabou o vídeo do nada porque meu PC acabou o trem, tá? Então tamo aqui level 5 com o nosso druida. Vamos entrar no jogo, acredito que não vai ter fila agora. Estou gravando exatamente às 9h50 da manhã. Olha, tem a loja. Eu não mostrei pra vocês a loja no último vídeo, né? Vamos aproveitar pra dar uma olhadinha. Rapidex. Tá. Eu não posso fazer isso aqui. Não posso usar habilidade. Tô dentro da cidade. A loja, manos. Loja. Se liga. Saudações, viajante. Venha vestir o manto dos campeões da história. Tá. Não é... Escolha interessante. Olha, puta que pariu, velho. Cê tá louco, mano. Eu não tinha clicado pra ver o traje no boneco. Meu senhor amado. O que que é isso aqui? Entendo. Ah, é só o back. Peso de ouro. Cavalão. Isso aqui. Vixi. É só cosmético, tá, manos? Não se assustem. Aí dividido por classe. Bárbaro. Cara, que da hora, mano. Cê tá louco. Mas ao mesmo tempo é 2.200. Olha, com leãozão no ombro, mano. Cê tá doido. Imagina quando começar os passos de temporada, velho. As skins que não vão vir. Deixa eu ver quanto custa a platina. Nossa. 130 conto. Pra eu comprar essa skin, velho. Cento... Vamos ver a do doidrão. Druidão. A do druidão é maneira. Mas não é tão maneira quanto as outras. Essa aqui. Essa aqui é só a parte... Só a âncora. Você vê que um druidão tem uma âncora. E eu sou meio... Meu lula molusco. Não gostei. É bom que eu não gasto, né? Mas essa aqui tá insana também, velho. E 1.400 platinas só. Morte, hein? Não há muita vida nos pântanos. Que classe que é essa aqui mesmo? Necromancer. E essa aqui do necro. Cara, as skins tão loucas. É... As do renegado deve tá muito da hora. Massa. Mas não tá tão massa. Eu gosto mais assim, ó. Capuzinho, tá ligado? Aqui tá... Tá a Sin's Creed, velho. E o magão. Uma tábua nas costas. Bem estilo sacerdote mesmo. Essa aqui tá parecendo a Kitana. E aí tem os cavalos, né? Mas a gente nem fez missão pra poder pegar cavalo ainda, velho. Olha que loucura. Rapaz, eu fico empolgado demais. Tá louco. Deixa eu ver se o meu controle... Cara, eu não pluguei o controle com cabo no PC e não funfou. Ele tem que tá com cabo pra poder funcionar. Então vamos jogar mouse... Vamos mouse e teclado um pouco nessa gameplay. Que coisa eu plugo ali, tá? No outro vídeo, a gente tava aqui, ó. Só que aí a gente nasce na cidade, né? Tava aqui, eu entrei nesse porão. E aí no porão ali tinha só uns bichos pra matar. E aí eu finalizei já porque como vocês não estavam mais vendo o que eu tava fazendo por falta de armazenamento, aí eu deixei baixo. Aumento de destreza e mais dois para todos os personagens desse reino. Uh... Baby Y para ver desafios. Que isso? Conquista de altar da Lilith. Ah, tem... Mundo aberto. Visite todas as regiões de santuário. Nossa, mano. É tipo Lost Ark, velho. A gente vai ter que explorar cada pedacinho da parada. E eu tô de ursão, né? Tô no modo ursão. Eu tô ursão e elétrico pra fazer isso aqui, ó. Eu já tinha matado esse bicho aqui no último vídeo. Ele respawnou. Cara, o raio tá arregaçando eles. A gente tá quase upando mais um nível. Quebra carroça no meio da pancadaria. Ok. Ok. Não mata os veadinhos, não. Nice! É o A, né? É o quê? A. O A abre a habilidade. O que a gente vai pegar aqui, mano? Como eu não tenho isso aqui desbloqueado ainda, então não tem porquê eu pegar uma habilidade diferente, né? Eu já dei uma upada aqui na habilidade do meu ursão. Acho que eu vou dar um pump aqui na de raio. Deu um pumpzinho nessa habilidade. Um bolzinho. Totem. Esse totem, se eu não me engano, ele é... Ai! Nossa, velho! E tem... É porque esses itens eles aumentam atributos também, né? É lendário já, velho! Olha o quanto que vale 1125. Agora eu preciso de uma arma de uma mão pra acompanhar. Vou deixar essa clava aqui. O totem sozinho ele dá mais dano que o meu bagulho. Então se eu pegar uma arma de uma mão... Vai valer a pena. Ai, ele leva um bambu, velho! Ok. Eu tô jogando no hard, tá, mano? Isso não é hardcore, mas quando você começa lá você tem a possibilidade de escolher uma... uma dificuldade. Eu peguei a mais difícil que dá mais XP pra gente poder upar mais rápido. E... O começo do jogo ele é relativamente tranquilo, né? Então... Aranhas! Por que sempre sigam as aranhas? Eu preciso de mais espírito. Mano, mas eu vou... Eu vou fumar essas aranhas aqui no relâmpago. Quando eu falei pra vocês da jogabilidade no último vídeo, mano, vocês têm que ver como é que tá... você clica e ele bate no bagulho, tá ligado? Aí, aranhou, né? Nossa, mano! Que nojo, velho! Já assistiram o nevoeiro? Que o cara morre e sai as aranhas de dentro do... O cara... Ai, meu Deus! Agora... Sai as aranhas de dentro do maluco? Eu preciso de começar a cambalagem. Cara, se fosse eu já tinha morrido na primeira aranha que eu ia ver desse tamanho, viu? Olha lá, entrou no cara, velho. Não é congela. A aranha entrou no corpo do cara e explodiu. Meu Deus! Tá feio o jogo, mano! Não vou falar nada que eu vou fazer, não. Tá bem obscuro. Que espaço pra passar embadando o negócio? Aqui também acredito que seja a mesma coisa. A gente tava vindo por baixo ali, ó. A gente tava vindo por aqui, tá? Aí eu só entrei pelo outro caminhozinho ali e subi e a gente acabou saindo no mesmo lugar. Acho que acredito que eu não preciso descer ali. Deve ter algum segredo, alguma coisa. agora a gente tá na área da missão. Vamos interagindo com as paradas pra ver a graninha. Coleta ervas. Olha, vamos ter... Uh, ervinhas. A missão deve ser coletar essas ervas. Ou não. Encontre a cabana do Eremita. Não, não é não. Tinha que ler, né? Vou achar já, já. Essa erva era diferente, hein? Eu vou fazendo meio que a lateral do mapa. Acabou nem aqui. Ah, certeza. Fazendo meio que a lateral do mapa pra poder justamente pegar essas paradas. Tá vendo? o martelão de duas mãos. Mas ele não vai ser melhor que... que o meu pedaço de pau. Meu totem. Só tem a árvore. Ok. Ok. Só entrar na cabana e ver quem que é esse tal de ser Eremita. Let's go. Tem alguém aqui? Ei. O que quer que eu esteja fermentando se tem um cheiro horrível? Muito bom. As ferramentas de um curandeiro parecem recém usadas. Ervas, cogumelos, órgãos não são para cozinhar. Órgãos? O que você está escondendo aqui? O que você está escondendo aqui? Coberta de sangue seco para capturar feras ou humanos. Anotações espécies. Jovem, recém-morto. Um alvo fácil. Mais ao surdo que os outros. Eles estão se espalhando. Beleza. E aqui pega o... Dá uma ligeira quedinha de frame quando você clica ali no... Mas tudo bem. Isso aí. O que importa é não dar queda de frame na gameplay, né, velho? Olha, tem filme, rapaz! Nossa senhora! Lá vem o homem. Se vai invadir a minha casa, pasturhar minhas coisas, então pelo menos tenha decência de jantar comigo. Ah, cara de boa. Cara de boa, mano, pelo menos. É uma história e tanto. Gostaria que não fosse verdade, mas é. Por que eu tive aquela visão? Agradeço aqueles componentes gentis. Eles te deram o sangue de Lilith. O sangue de um demônio. E não de qualquer demônio. a filha do ódio. A mãe de Santuário. Ela foi banida a eras. Mas este mundo é criação dela. Foi profetizado que ela voltaria. O que ela quer? Essa é a questão. Santuário sempre esteve presa em meio ao conflito eterno. Uma guerra entre anjos e demônios. Mas Lilith não serve a nenhum dos lados. Ela tem seus próprios planos para nós. E eu estou corrompido? Ainda não tenho certeza. Mas vocês compartilham uma conexão. O que você fará a respeito? Usar isso. Descobrir o que ela procura. Mano, feitão, velho. Então estamos juntos nisso. Descanse enquanto pode. Depois começaremos em Kiovachat. Se não conseguirmos deter limite, estaremos condenados. É, né, mano? Já estamos lascados em busca de respostas. Seis de sete. Deve ser tudo tutorial isso aqui, né? Um pouco de história, mas você está vendo que está de boa as coisas. Agora tem que ir lá em Kiovachat. Primeiro eu vou nessa trilha aqui, tá? Para ver o que podemos encontrar. eu imagino um NPC ali olhando a primeira pancada que eu dou e eu viro um urso. Ele fala caralho! Você vira um urso! Ele vai falar caralho, como assim você vira um urso, porra? Ele devia falar, né, mano? Você tem raio? Como assim? tem um só para dar uma explorada. Vou dar as plantas aí. Vamos ver se tem um balzinho, alguma coisa e a gente já vai. Porque se for fazer só história seguindo só caminho reto, 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 eu acho que... ó, pedra. Preciso esperar um não tem importância. Ó, golzinho, manopla do infinito, que dá menos um. tô com uma vida extra aqui, será que é armadura? Eu acho que é armadura, né? da hora que a patada do urso... a patada do urso dá daniária, mano. A do lobisomem não tava dando, não. menos 10. Eu acho que estaria vivo para ver tudo isso. Menos 10 Tem que falar com o Mano ali, mas pera aí Pera aí Pra cá vai ser o caminho, então Não custa a gente dar um rolê Pra essas bandas, olha, tem um lendário ali Um elite Cajadones Aqui no mapa tem um negócio marcado aqui Olha lá, tá vendo? Ah, né Não tá no hardcore, a gente tá livre Evento Ah, é um evento, mano Tome cuidado Aí os caras vão vir atacar Eventinho de protection Cara, esse raio tá muito over Acabou meu espírito Let's go Vem cá Cara, algo me diz que essa mulher não vai sobreviver Meu Deus Seus Meu Deus Tantando Meu Deus Morreu, mulher Let's go Evento Caravana, não sei o que Óbulos Óbulos Eu não me engano, esses óbulos é pra trocar por alguma coisa depois, velho Tava vendo na live do Full lá e ele tava catando óbulos Ok, de nada, viu? Tamo junto e não tamo prosa Cara, se não fosse essa habilidade do raio Tava full E aqui tem mais um Por isso que é legal, cara, esse jogo ele tá estimulando Muita gente a explorar o cenário, sabe? Dá pra subir aqui Você viu? Nossa, ele vai ficando todo cheio de sangue, velho Agora que eu reparei Eu queria mudar a cor do meu cabelo, velho Eu queria pôr branco O meu urso fica brancão Aí eu upei um nível, né, velho? Peraí Vamos ali perto do NPC Aí a gente upa a nossa habilidade Luvas de coelho A habilidade Vamos colocar com o nosso raio Tempestade, raios, raivosa Tempestade, raios, raio adicional Tempestade, raios, 800 chance de mobilizar o inimigo atingido por 16 segundos E a gente pode pôr aqui também Espírito máximo aumentado em 3, tá ligado? Pra gente poder espalmar Espalmar raios Espalmar A chance de acerto crítico contra inimigos próximos é aumentada em 2% E tem aqui o ursão, né, velho? Transforme-se em um urso bate no chão causando... Mas eu não tenho piloto desbloqueado aqui, cara Eu preciso desbloquear isso aqui Essa habilidade do urso vai ser louca Obtendo um total de 7 pontos de... Ah, agora que eu acho que libera, então Olha isso, meu Aí é... Atribuir habilidade Me deixa atribuir Olha lá, eu vou ter que esperar, velho Esperar pegar mais um ponto, eu acho, pra pôr essa pata do urso O anjo Inários Você certamente já ouviu as muitas pregações da Catedral da Luz sobre o Pai Santo Bem, ele é real Um anjo caminha entre nós E quando ele souber que Lirit está aqui Haverá sangue Eles são velhos inimigos Eles arrastarão o mundo inteiro para a briga deles A menos que possamos impedir Um anjão que vai vir regaçando Não devemos demorar Que o Vachade fica logo à frente Da hora, hein? A inscrição está muito danificada por Marcos de Garra Que é a luz do... Pai... Inários... Todos... Tá, ok Ok Aí liberou aquela estrada Que a gente tinha bloqueado Eu só não vim aqui ainda, eu acho Interagir Ok Tá vendo? Se eu não tivesse vindo nesse caminho Eu não teria pego 11 de ouro Agora acho que a gente está chegando na cidade principal, né, velhos? Provavelmente vai ter aqueles NPCs A gente vai conseguir ver mais players Espere Para entrar na cidade você deve primeiro Não temos tempo para isto Já... Já... Quebrou Guarda na... Para entrar em Vachade Você precisa fazer um ritual de purificação É um gesto inútil Mas serve de consolo para alguns Como ousa Deixa eu passar, rapaz Eu tentei por anos fazer com que Lurati fizesse o ritual Está bem Mas esta pessoa fica Encontro você lá dentro Ah, eu vou ter que fazer ritual? Ele não faz Mano, suspeito o cara não fazer... Bagulho, né? Assim como o fogo queima madeira A luz também queimará seus pecados Ai, vah Ai, vah Garoto Pronto Ótimo Você deve sentir como se um grande peso Tivesse sido removido Boas-vindas a Kiovachade Kiovachade Então o que é o Tuzad na cabeça, mano? 7 de 7 Rito de passagem Mais 400 de ourinho para nós Desbloqueio de marco de... Introduz e desbloqueio novos recursos e sistemas Meu Deus Agora vai começar a complicar a nossa mente Então o cara... E quanto tem um lugar para se aquecer? Cheguei aqui primeiro Tá bom Olha o cavalo Estou indo para as estepes secas Atrás do homem pálido da sua visão Preciso saber Que papel ele desempenha em tudo isso Mas antes preciso que você recupere algo meu Enquanto termina as negociações Está com o mercador no centro da cidade Basta dizer que eu enviei você Ok Ausquei O que eu poderia estar fazendo naquelas ruínas? Fale sobre Nário Sacrificios Revocações de demônios Aperfeiçoamentos dos presentes maravilhosos Que receberam de Lilith A catedral adora falar sobre ele Sobre o cativeiro no inferno A fuga destemida O glorioso retorno a este mundo que criou Mas nunca mencionam que virou um imbecil Depois de alguns milênios de tortura no inferno Já viu, né? Havia uma profecia, sim Ela predisse a ascensão dos mares supremos O retorno de Lilith e Inários O fim de nosso mundo Inários adotou a profecia para seus propósitos egoístas Incluiu-a no evangelho da Catedral da Luz E fez parecer que ele seria nosso herói salvador Mano, o cavalo está ali Ai, mais para a direita Mais para a esquerda, por favor Ai, que delícia Porque o cara não para de passar, mano, o cavalo O que está apagando? Olha o teleporte Marco de senda desbloqueado Que ovachade Olha, tem alguns recursos que estão travados para a gente no momento Explorador de santuário Marco de senda permite que você faça viagens rápidas livremente pelo santuário Ok Não dá para comprar aliança Graças a Deus Aqui a gente tem um guarda-roupa e um... Ok também, tudo bem Ali em cima, né? No minimapa Tá, eu acho que aqui dentro da cidade a gente tem que ir mais a missão Deixa eu só dar um bisu no ferreiro Que o ferreiro é importante Todo lixo Comum Reciclar tudo Fácil Cara, olha que bom isso, velho Itens mágicos, raro Vai ter raro e todos os itens Aí eu pego os... Os coiso Ah... Ah tá, ali era só para fazer um por um Cara, gostei desse sistema de você selecionar todos, viu? Não dá muito trabalho Eu vou comprar a clava Melhor que a clava que eu estou usando Já vou quebrar aqui no ferreiro Ok Só que é para falar Ah, então o velho finalmente decidiu comprar de volta Conhecendo-o, ele não falou em moedas, não é? Ah, vagabundo Se ele quiser a arma dele, você terá que pagar Nossa, sério, velho Aste de lorate É o item azul, eu quero para mim Espere O velho me vendeu isso também Disse que não precisava mais Mas acho que iria querer de volta mesmo assim De graça Ok Amuleto estranho Ok Vamos lá dar a arma com o velho Cara, eu quero pegar meu cavalo já, mano Ah, sinto muito Ele também me deu este amuleto O que é isso? A marca dos Roradrim Uma antiga ordem de eruditos e magos Que gerou proteger o santuário dos demônios Hoje somos poucos Há outro Roradrim Donan O tamanho do conhecimento dele sobre demônios só se compara ao de sua arrogância Donaida, Donan Parece que ele poderia nos ajudar Você deveria procurá-lo em Skosglin Mas não se esqueça da catedral Eles estarão esperando por você E também podem ser aliados úteis Você não vem comigo Estou indo para as estepes secas para descobrir quem é aquele homem pálido Junte-se a mim quando puder Só tome cuidado Seus laços com Lilith As visões que você tem Você é a chave para encontrá-la e impedir o que ela planejou Seja o que for É Então Tem que proteger meu corpinho Às vezes Nossos caminhos estão destinados a se cruzarem Nós só não sabemos Da hora essa Seja por acidente Perspectiva Tá ligado? Não há nada que possamos fazer a respeito O viajante perdido na tempestade Alimentado com o sangue de Lilith Salvo por um monge solitário Já quero essa armadura do guarda ali Histórias diferentes que foram unidas Pelo quê? Destino? Ou algum poder maior controlando tudo? Eu não sabia Mas na época Eu achava que tinha uma chance De proteger a humanidade da filha do ódio A conexão do viajante com ela me deu esperança Imagina só Notícias más Eu tenho que fazer Nossa, mano Olha o tamanho do mapa, velho Pra gente explorar, mano E pegar as más notícias primeiro, né? Locais com tab no mapa marcados Mostram novos itens comprados Ok Ah, o tab? O M... Ah, é a mesma coisa E dá pra comprar novos itens Temos missões secundárias também, velho Que a gente vai fazer Pra poder pegar o... Pra poder pegar as coisas lá, né? As conquistas dos mapas Vou fazer tudo, velho Sim, bem Bozan ainda não voltou de Menestade Onde foi entregar nossas requisições de dízimo Poderia investigar as estradas E descobrir por que ele está demorando? A catedral precisa receber o que é devido No Ok Vamos pegar essa missão A secundária não mostra onde é? Uhul E vamos pegar outra ali Ah, mostra aqui em cima Vamos fazer essa Então depois a gente volta e pega outra Pode ser? Porque a gente tem o teleporte mesmo Então tá safe Ah, mostra sim, mano Então tá bem de boas Uhul Que isso? Calma aí, jovem T Use o portal T Ah, dá pra... Ok, beleza Pra voltar pra cidade Tem um mano aqui, velho Eu já caí de gaiato no... Olha que da hora Agora a gente acha player Salve Muito agradecido Da hora, velho Tamo junto, mano A gente tá fazendo a mesma missão Agora eu tô sentindo Tá uma eslagada É bem, bem pouquinho Acho que vocês nem vão perceber no vídeo, velho Tá, eu vou fazer a missão Outro maluco ali Ela tá de bárbaro E aí, mano? De fato sou Meu guarda voltou-se contra mim Tentou me estrangular Tudo que eu pude fazer Antes de perder a consciência Foi Pular do penhasco Preciso voltar pra Keovachad E solicitar uma escolta de cavaleiros Por favor Leve as requisições de Dízimo Ao Lorde Mercador Talgon e Menestad Dízimo Falou Fica aí Abandonado Opa Liberou aqui, mano Agora a gente pode fazer o seguinte Que isso Nossa, liberou Cara, eu tô muito em dúvida Do que eu pego nas coisas Tempestade de Raikou De mobilizar o inimigo Ai, cara Eu vou Vou dar um pumpzinho Na do rugido aqui E vamos atribuir ela aqui, ó Agora um, dois, três Tá valendo Da hora Cuidado Ô, não consigo Cuidado Muitas vezes foram perdidos nesse cânion Dizem que vampiros espiritam Ih Vampires Ah, e aqui é outra cidadezinha Sente-se Ok Anel A noite tem dentes Para além destes muros É melhor dormirmos aqui Para vermos o amanhecer Eu vi olhos na escuridão da floresta Antes de chegar ao vilarejo Olhos brilhantes Nunca tive tanto medo Ah, os vampiros Beleza Vamos entregar uma missão aqui A gente já vai pegar outra Eu Agradeço Terei que tomar as providências Necessárias Por favor Com licença Como isso aconteceu Eu não deveria Beleza Aê E agora a gente já vai vir Olha o cara Oh, nice Agora vamos lá Outra missão Um acordo que fiz Deu errar E o arroaceiro Lusgas Me extorqueu Por proteção Ele está acampado Perto do passo A noroeste Devolva as gemas Que ele roubou E eu recompensarei você Beleza Beleza A gente está subindo o mapa Está vendo? Olha, tem um negócio aqui Cidade proibida Uma ancestral Está aberta E perdendo corrupção Uma tumba Ah, é dungeon Velho Tem uma dungeon Para fazer Cara, legal Esses ícones do mapa Que vai mostrando tudo Para a gente Aqui tem um NPC Que vende Alguma parada É um NPC Que vende Os cavalotes Eu ainda estou de a pé Mas tudo bem Depois a gente vai Vem fazer Uh Ainda não estou pronto Para O porradão no chão Arregaça Porradão no chão Desbunda os inimigos E aí, galera Obrigado O cara tem lobos Até nos encontrarmos De novo Ele deve estar Mais avançado O nível, né? Ah, ele envenena Os caras, mano Da hora Ele Ele Ai, ele Que faz Ai, ai Ai Ah, ele Ele que falou Com o NPC, mano Contou para mim Dale Rafa Barros É nóis É nóis Rafa Barros Cara, mas ele já Meteu uma build ali De virar lobisomem Com os lobinhos Depois eu vou testar, hein? E você viu Com o ataque básico dele Ele botou aquela parada Que envenena Então Os caras ficam verdes Precisa de ajuda Um evento Um evento Um evento Um evento Começou, guys Começou, guys Co-op Ai, ele botou Um bagulho de grito Eu estou perdido Porque Cara, olha o tanto De esqueleto Que o cara já Sumona, velho Você ainda está aí É, o meu build Também está massa Eu preciso de mais Espírito Não vá Onde está você? Ah, eu tenho que ficar Dentro do círculo Será? Oh, deu Nossa, olha o tanto Que ele envenena, velho Nossa, vamos Ah, ela está procurando A mãe dela, mano Eu acho Peguei um trem aqui Melhor que o meu Uh, melhor que o meu Mano, ela estava Meio que andando Nas tumbas ali Procurando a mãe dela Aí ela estava Achando os esqueletão Porque não era Cara, que legal Mano, você começar A fazer um evento No meio do nada Assim com a galera Que da hora Que da hora, mano Eita, porra Vai Eu preciso de mais Espírito Que isso Que isso Poder de reino Coletado Aumente a força em dois Para todos os caras No bagulho Da hora Mano, eu vou mudar A build Totalmente Velho Depois Devolver Todos Gasta 7 O que eu vou fazer Vamos lá Só para a gente testar Mano Tá Eu vou fazer A build Do lobo A velocidade De ataque Da garra Aumentado Garra Aplica 10 De dano Venenoso Garra 10 De chance De atacar Dozeiro Ok Vamos botar Dano Venenoso Aí já Vem para a próxima A próxima A gente Vai puxar Aí Muito bom Né Véi Transforma Globizão Ataque Combo É aquela Uma do Combo Retalha Recebe 30 Velocidade De ataque Beleza E cura 1% Terceiro Ataque Do como Retalhar Maior Aplica Dano Venenoso Dano Venenoso Para caramba Aí abrimos Essa aqui Transforma Seu lobisomem Uvil Curando A sua vida Máxima Ele se cura Mas eu não quero bem Me curar Abates Reduzem A recarga Do sangrento O sangrento Também aumenta Velocidade 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 De ataque Nossa Véi Tem que vir Aqui nessa Depois E aí a gente Vai fazendo Essa build Então Do lobo Tá Só pra testar Essa questão Do veneno Que eu achei Interessante Depois a gente Tenta mexer Com a build Do dobrador De pedra Enfim Tá É Faltou subir Uma habilidade Aqui Do terceiro Ataque Né Ah já tá aqui Ok Ah lá É o mesmo Evento Nossa Senhora Velho É o mesmo Evento Que recarregou É Agora é o outro Carinha Mas é o mesmo Evento Meu espírito Está acabando O legal É que a gente Pode resetar A build Quantas vezes For né Pra eu poder Vamos ver o veneno Dá muito dano Véi Vocês não estão ligados Vamos summonar Um portal Só pra gente dizer Que sumonam Um portal Muito rápido Isso é louco Mas aí Entra em tela De loading A gente já Tava dentro Da cidade Nossa Eu fui pra outra Cidade Não Eu não era Aqui Aqui tem uma missão Pra eu pegar Também Porque era aqui Vamos rapaziada Vamos ficar Insane Ok Ok Entregar a missão Missão Cumprida Jobs done É É mano Fechou Rapaziada Estamos com 49 minutos de vídeo Olha só Viajante Da próxima vez Que alguém Encostar No meu bolso Vai perder A mão Estamos com 49 minutos de vídeo Manos Fizemos missões secundárias Avançamos um pouco mais Na história Amanhã Provavelmente Eu vou trazer mais um vídeo Pra gente aqui Eu tô gravando bastante Diablo Nesse final de semana Pra eu conseguir soltar A semana toda Pra vocês Tá Então Obrigado Todo mundo que assistiu Fiquem com Deus E vamos continuar O nosso upzinho De leve Se puder deixar um like Aí no vídeo Por favor Deixar um comentário Isso aí já ajuda Do nosso retorno Pra caramba Tá bom rapaziada Eu quero ir lá Naquela Antes que eu me esqueça Eu quero pegar Essa missão secundária Ali tá Eu vou lá pegar Mas eu vou finalizar O vídeo por aqui Um beijo Tamo junto É nóis Valeu Falou